Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Pô, rapaziada, jogou muito, mano. Você jogou correto, gostei. Tentei beitar, tava difícil, velho. Complicada. E tipo, eu pensei em passar mercado pra surpreender ele pelas costas, mas eu tava com um time ruim de, tipo, ele me pegar dando W. Porque assim, galera, tem uma regra no jogo de FPS que é que geralmente, geralmente não, acho que é 99%, o Flybe pode me confirmar. Quem tá no AD tem vantagem contra quem tá no W, tá? Ah, com certeza, com certeza. Então, meu medo era esse, tipo, ele me pegar no W e ele, tipo, de AD ali de lado. Tô indo. Jaula ativada. Não morre, não morre, mano. Segura aí. Foi dada a largada. Deve ter três aqui já, viu? Deixa, deixa, deixa. Cara o ult de... Puta que pariu, perdão, meu amigo. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vou voltar no fundo do bomb, perdão, vamo aí. Perdão, perdão, perdão. Matei costas. Vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar. Matei o Murice, eles tão tudo rodando já, velho. Onde tá, onde tá? Varanda, varanda, Fly, morto, 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 morto. Boa. Tem ulti você, mano. Varanda, cara. Uita, uita, uita. Uita aqui. Tô lá atrás do bomb e pega o cara. Tá na direita. Vai ter um chegando base, hein? Resta um inimigo. Resta um 30 segundos. Vem, vem, vem. Ultima tava bem, mano. Tô até aberto. Galera, tem que falar assim, morto, 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 porque você dá confiança pro cara, tá ligado? Se dando confiança pro cara, tá tudo safe. Tô ficando na costa. Entendeu? Pra o cara poder engolir o maluco, tá ligado? Eu tenho bug, quando clicar o bug. Ok. Buguei. Fácil. Não é força, não é força. Sem cargas. Não tá, não tá. Torreta a porta. Torreta eliminada. Doa. Roundão no Tinchof, velho. Na base, na base. A Seige. A Seige tá na base. Coloquei mercados com o KCT. Colvinho na boa. Fechei. Instalando granada expansiva. A Seige tava na base. Granada expansiva. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Granada expansiva. 1947. Defintando damage. FlaSilhosestra. Noоз YeaNoAAar aqui ó footage. Viu seja Wiram. Viu legir. Ai. Costas de goat faces. O Solumosenson stos. Dois, dois, dois botão. Falo marcada no Tiente Foto. Fallex. TSP Eles não tem essa, mas eles estão bem coordenadinhos. Simbapê, velho. Bombe direita, bombe direita. Olha o Tinchof. Último jogador vivo. Cara, joga bem direto. Eles são bons, esses caras são da Australs lá. Eles são de um time bem bom da Argentina. Tinchof e o... O Tinchof eu sei que é de um time. O resto eu não sei. Cara, não tem nada. Olha o Murisa ultando. Out do Murisa. Mano, os caras estão jogando... Você tá no teste com eles, Flight? Você tá invadindo certinho com os caras. Eu sei, pô. Ah, mercado. CT, CT. Dois CT, dois CT. Peraí, mano. Vou pegar a Orbe da V. Inimigo batido. Te dei um cover tão bom, mano. Peraí. Deu mesmo, hein? Não, ele não tinha ativista. Você não matará meus aliados. Parado, parado. Três caras ali, velho. A gente demorou pra progredir quando a gente entrou meio ali. Matou dois. Eu devia ter entrado pra ajudar ele a trocar. Aham. Ah, te chove. Nada. Ficar o cara lá na direita, certeza. Granada expansiva. Granada expansiva. Ali. Granada expansiva. Tô cego, tô cego. Tá no meio do bomb. Tá lá. Tá lá. Peguei, peguei, peguei. Tô com um de vida. Morizel, Morizel. Morizel. Jogador. Hard in. Jaula ativada. Nada meio, nada meio, meio. Ah, morri na smoke. O cara caiu. Granada expansiva. Granada expansiva. Spy implantada. Jaula ativada. Despeita a minha história, né, velho. Resta um inimigo. Jotinha aí, Morizel. Cês têm muito que aprender, viu, Jotinha e Morizel. Muito. Entrou? Não. Tá lá na base ainda. Tá, nada, cara. Não entrou ainda, eu tô na câmera. Estou sem cargas. Jaula ativada. Último jogador vivo. Buenas. Que? Eu achei que eu tava safe, mano. Jotinha, você matou eles? Mano, eles tavam me vendo na varanda dando lurker, tá ligado? Aí eles foram... Eu comecei o... Morizel, tipo, fazendo assim, sabe? Dando um strefinho de ombro. Aham. Eu sentei o dedo. Eu sentei o dedo, porque eu achei que ele ia abrir uma hora. Eles abriram juntos. Eu batei os dois. Instantâneo, assim. DHS no Jota atrás e matei o Morizel. Parede vai entrar, vai entrar. É. Estou sem... Jaula ativada. Acharam meu fio. Tô indo pra... Não entrou, não entrou, não entrou. Tem em cima da parede, cuidado. Na esquerda, na esquerda. Vinho, vinho, vinho. Tô com uma boa semana. Ai! Tem um vinho ainda. Mano, outro. É a Sage vinho. Sage vinho ainda. Ainda pra direita. Vou bangar direita. Não, Fly. Não dá vida pra ela. Perdão, perdão. Perdão. Perdão, tá barato. Plantou já. Restam 30 segundos. Tá, ok. Spike plantada. Ah, botão em bomb. Botão em bomb. Resta um inimigo. Lá, tava no escuro. Imagina só se eu morro agora. Nossa. Meu Deus, Team Jobsons. Ah, não deu. Deu, 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 deu. Não deu, não deu, Fly. Falei que 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 deu, Fly. Tem, tem alarmada. Deixa a alarmada pra você, Mano. Marshall, Marshall. Pegando Warby A. Ah, aqui o Joy. Meia, meia. Tem aqui, tem aqui. Um A e dois meia. Tô indo pra lá. Vou ser engolido, vou ser engolido. Tô no vidro, tô no vidro. Tô no vidro. Já o, Lativada. Encontrei. Bomb, 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 municius. Ai, ajuda ele, ajuda ele, Fly. Último jogador vivo. Vai recarregando. Minha, poiseira. Vou jogar na Mark. Tem um aqui. Vula. Vai ser ai, pelo jeito. Tiro no B, tirei cara. Tiro no B. Tirei cara. Ah, ok. Smokei a boca da B. Peguei a meio. Smokei o meio. Inimigos atistados. New A, amigo que bagulho. Tô na New A, mano. Não entrou ainda. Tirei cara. Pediu alguma coisa, amor? Ah tá, foi a Nicole que pediu. Nossa, tomou a rede do Dream. Tá bravo, tá bravo. Por que vocês não deixam entrar pra eu executar a minha trap de Cypher aqui? Traiçar, traiçar. O time dos infernos que não deixa eu jogar, velho. Opa, opa, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Final de major, os caras vão ficar... Gasta um ínimo. Ah, tá na base, tá na base, fly, tá na base, aqui ó. Eu vou descer, eu vou descer. Puxei. Didi, pera. Valeu, manitos. Didi. Valeu. Didi, manitos. Didi. Didi, manitos. Tchau. 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 Tchau.